O Fado Neste é um dia Quando o vento mal volia E o céu mar prolongava Na morada de um voleiro No peito de um marinheiro Que estando triste cantava Que estando triste Cantava Ai, que linda é da tamanha Meu chão, meu monte, meu vale De folhas, flores, frutas de ouro Vê-se veias, terras de Espanha Areias de Portugal Olhar o cerquinho de choro Na boca do marinheiro No frágil arco-voleiro Morrendo a canção malada Diz O pungir dos desejos Do lábio a queimar de beijos Que vejo o ar e mais nada Que vejo o ar e mais nada Mãe Adeus 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 Guarda bem O teu sentido Que aqui te faço Me ajuda Que o teu amor Que o teu amor A sacristia O meu Deus Que foi servido Dei-me no mar Que pudorão Glorais Que embora Outro dia Quando o vento Nem volia E o céu Um mar Prolongado A perua Do trevoleiro De lá Do outro marinheiro Que estando triste Cantava Que estando triste Cantava Cantava Ai Que lindez Da tamanha Meu chão Meu monte Meu vale De folhas Flores Frutas De ouro Vê-se Vês Terras De Espanha Aralhas De Portugal O alhar De vinho de choro Do outro de O a